Tem um monstro, mas ela só quer o que está na boca do cabelo, assim e assim. E agora, Carlinhos? Está para o outro lado. Aí ó, pega um para você, hein Carlinhos? Pega um para você, por que você vai tomar o da sua irmã, essa filha em cima dela? Senta as atenções. Você está comendo seu ossinho? A sua irmã estava tentando roubar o seu ossinho? Dá aqui o ossinho para a mão dela. Ai, o ossinho dela. Ai, que bonita, que bonita. Vai buscar? Papai jogou lá em cima, vai lá buscar lá em cima. Está dividida entre as duas brincadeiras, Glória ou Calice? Tchau. Tchau.